A Escola de Hipismo da UFSM foi fundada pelo professor José Mariano da Rocha Filho, junto com a criação da Universidade. Mas no ano de 2000, a escola se tornou a Associação Equestre Universitária de Santa Maria. Harmonia e sintonia entre cavalo e cavaleiro. O hipismo, esporte que é conhecido pela elegância, surgiu do costume de nobres europeus de praticarem a caça à raposa. Os cavalos eram obrigados a saltar sobre troncos, riachos e outros obstáculos que eram encontrados pelo caminho. O desenvolvimento da atividade ocorreu no século XX, com a criação das primeiras pistas com obstáculos exclusivamente para a prática de saltos. A associação possui alunos a partir dos 4 anos de idade. Eles começam com a equitação básica e depois partem para o hipismo. As matrículas ocorrem ao longo de todo o ano. As aulas acontecem de segunda a sábado, pela manhã e à tarde. O aluno é quem escolhe quantas vezes por semana deseja praticar o esporte. O aluno que estiver interessado pode chegar e se matricular a qualquer momento. Ele precisa estar consciente de que vai trabalhar com animais, tem que ter o gosto pelos animais, tem que gostar de montar e ter contato com a natureza. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aos poucos. Não precisa saber nada quem tiver interesse em montar. A pessoa chega aqui e ela vai ter desde o início das noções de equitação. Ela vai aprender a ensiliar, vai aprender a fazer higiene do animal, a montar o equilíbrio do cavalo. É um trabalho que a gente desenvolve assim não só em relação à montaria. Nós trabalhamos todo o psicológico da criança ou do aluno. Não precisa ser criança, pode ser pais de alunos, alunos adultos, independente da idade também. A Manuela pratica o hipismo há oito anos e há seis ela participa de competições. Há cinco anos eu tenho meu próprio cavalo, participando com meu próprio cavalo e sempre buscando mais, evoluir. E assim tu já acumula premiações, como é que funciona isso? Eu tenho uma grande satisfação porque eu já acumulei com esse meu próprio cavalo pela Liga Hípica Central, que é a nossa liga aqui. Eu acumulei a etapa de campeão de cavalos novos no geral e ano passado eu tive uma boa influência no metro, ficando em terceiro lugar com ele. O hipismo é composto por várias modalidades, não apenas o salto. As modalidades do hipismo é salto, adestramento, o concurso completo, atrelagem, rédeas, que recentemente foi incluída. Se não me engano são sete as disciplinas do hipismo. Nós aqui trabalhamos basicamente com salto. A associação teve projetos aprovados no Programa de Promoção e Apoio ao Esporte de Santa Maria. Este programa visa destinar uma verba para colocar em prática projetos esportivos em 2013. Três ações foram beneficiadas. A participação em eventos hípicos, a ampliação do número de praticantes de hipismo e a terceira Copa Hípica Universitária de Santa Maria. Nós temos três projetos, na verdade, passaram este ano. No ano passado foram dois projetos. Como a escola é uma associação e não visa fins lucrativos, nós entramos com esses projetos para facilitar e incentivar o hipismo na nossa cidade. No início, a escola impressa os cavalos para as aulas. Mais tarde, o aluno pode comprar o seu próprio animal e mantê-lo na associação. A escola possui 22 alunos e 16 cavalos. Um dos benefícios que a prática do hipismo traz é aprender a respeitar. É um esporte que disciplina muito a mente das pessoas. A gente trabalha com um ser que tem vida, precisa aprender a respeitar. Respeitando o cavalo, a gente passa a respeitar as pessoas. São muitos os benefícios que esse esporte nos traz. Isso aqui é uma paixão. Depois que eles vêm, eles não querem mais parar. Legenda por Sônia Ruberti